Você sabe o que é uma área ecúmena e uma área anecúmena? Veja essa pílula do conhecimento, essa pílula irada e saiba essa informação. Uma área anecúmena é uma área de difícil habitação, como por exemplo uma área desértica. A falta d'água faz com que as pessoas tenham dificuldade de se fixarem ali, sendo então classificada como a área anecúmena. Outro exemplo são as áreas no topo da montanha, ou então as áreas polares. Muito frio e aí dificulta as pessoas se fixarem ali. Essas áreas repulsam a população. É dessas áreas que nós temos uma forte corrente emigratória, a saída das pessoas desse local. Já quando a gente fala de áreas ecúmenas ou ecumênicas, são áreas de fácil habitação. Como por exemplo, na beira de um rio, ou então nas áreas vitorâneas próximo ao mar. São áreas de fácil habitação, onde as pessoas acabam sendo atraídas. Então elas são atraídas. Aqui vai repulsar e aqui vai atrair as pessoas. Ecúmena, área de fácil habitação. Se você pensar, assim começam a surgir as cidades. No começo o homem era nômade, vivia migrando. Então ele vivia da caça. Quando ele começa a criar os animais, se você perceber, as cidades procuram, elas surgem em locais de fácil habitação. Espero que tenha gostado. Acompanhe as nossas pílulas iradas. E vamos aí aprender um pouco mais da geografia. Acompanhe as chances. Acompanhe as chances.